Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Sumaê. Eu trouxe uma pergunta para vocês da área de história. Pelo que vocês estudaram, a ascensão de Getúlio em 1930 se deu no contexto de crise mundial, lembram disso? Eu queria que vocês comentassem sobre as forças políticas que apoiaram Getúlio nesse episódio e como essa crise afetou o Brasil. Sucesso!